Olha quem tá me mandando mensagem de novo, aí é loucura, viu? Amor, passa lá em casa, tira a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Passa lá em casa, tira a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor E acha que eu vou dizer não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Oh 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 Obrigado.